Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um quebra-cabeça, uma montagem de encaixe que é muito bacana para vocês estarem fazendo aí na casa de vocês. Para essa atividade, o que nós vamos utilizar? Três rolinhos de papel higiênico, uma imagem ou um desenho que vocês vão fazer e colar no rolo de papel higiênico. Olha, vocês podem colar uma imagem maior ou desenhar aqui qualquer tipo de desenho para fazer a imagem, tá bom? Nós vamos utilizar cola para colar ou se vocês forem fazer com canetinha, pode usar a canetinha para fazer o desenho. Nós vamos utilizar um círculo para fazer a colagem do cilindro, né? Para ficar colado aqui embaixo para vocês fazerem o encaixe com as outras peças aqui em cima. E vamos utilizar um rolo de papel alumínio que é mais fino que o rolo de papel higiênico, para que a gente possa fazer esse encaixe. Olha que bacana, tá vendo? Ó, tcharam! Então, o que vocês vão fazer? Depois que vocês colarem a imagem ou o desenho, vocês fizerem o desenho aqui, vocês vão cortar em três partes, tá bom? Para vocês fazerem o desenho depois e a criança vai encaixar as três partes aqui para fazer o formato. Então, aqui eu já cortei três rolos de papel higiênico, três pedaços do meu rolinho de papel higiênico, ó. E eu fiz a imagem de um tigre, olha lá, meu tigre, tcharam! E aí, agora eu vou falar para vocês como que nós vamos fazer tudo isso. Então, eu vou tirar o rolo de papel higiênico daqui, olha só o meu cilindro, eu colei o círculo e ele ficou assim. E ele é mais fino que o rolo de papel higiênico, tá bom, gente? Aí, o que nós vamos fazer? Pedir para a criança fazer o encaixe, olha lá. Eles vão ter dificuldade para encaixar, vão ter que segurar. Então, nós vamos trabalhar com isso, a atenção, a concentração, a percepção, que eles vão observar que vai montar a imagem, né? Ó, dá um pouquinho de trabalho, mas é possível. Olha só, gente, tá encaixando, tá ficando bonita a minha imagem, olha lá. E aqui é a cabeça do meu tigre, no caso, eu colei um tigre e estou fazendo a montagem dele. Olha como ficou o meu tigre montado, eu cortei em três partes, olha lá, e estou encaixando, estou encaixando. Agora, eu vou fazer o tubarão, olha lá, vou fazer o encaixe do tubarão. Tcharam! Mais uma pecinha do tubarão, olha só que bacana, gente. Essa atividade é muito bacana, porque dá para trabalhar a coordenação motora, a atenção, a concentração e a imagem que a criança vai ver, ela montar todo o passo a passo. Olha só, tudo isso com materiais recicláveis que nós temos aí na nossa casa. Então, é muito bacana também a gente guardar os materiais recicláveis, de reciclagem, para a gente estar fazendo esse tipo de atividade com a criança. Então, aqui eu vou mostrar para vocês como ficou as minhas três imagens, olha lá. Eu cortei os rolos de papel higiênico em três partes e depois eu pedi para a criança estar encaixando aqui e formou o desenho do cilindro. Olha que desenho bacana ficou, gente. É uma atividade que dá para vocês brincarem depois várias vezes, em várias situações e com desenhos diferentes. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa proposta que eu trouxe hoje. Façam aí com as crianças que vai trazer grande aprendizado para eles e grande desenvolvimento para a inteligência deles também. Então, vamos lá usar essa criatividade com nossos pequenos. Um beijo, até uma próxima. Tchau, tchau!